Pode beber tua tequila O teu conhaque ou vodka Eu prefiro a cerveja Ela me faz amosar Eu bebo Brahma, eu bebo Skol Bebo Bavária e Anzepam Só não bebo a zero Ela não tem alvo A gente bebe e não cansa Mais uma dose, por favor A saideira que eu não vou embora A gente bebe e não cansa Mais uma dose, por favor A saideira que eu não vou embora A gente bebe e não cansa Mais uma dose, por favor Fala galera, beleza? Eu sou o Togo Designers Seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal Espera aí Poderia arrotar, mas não arrotei Bom galera, esse foi o vídeo de cervejeiro Espero que tenham gostado, quem gostou já sabe Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo Dá um joinha ou não Deixa os comentários no show do vídeo E até semana que vem com mais vídeos Fechou galera? Clica no sininho Fechou? Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti